11 horas 43 minutos já de volta como você sabe sempre ao vivo quer ver como é ao vivo quer ver só a será que é cristiano morel será que ao vivo eu duvido duvido o sidomi mostrar pra mim por exemplo a nara mostra-lhe a nara sidomi nara está falando com quem é o telefone nara a personagem para a matéria qual é a matéria fala não fala não que se não neto sabe né é complicada com mostra carina lhe carina hoje está uma beleza né aliás não só hoje e carinha né pensa a beijar olha isso é ao vivo viu ao vivo é desse jeito meu amigo a gente surpreende todo mundo está na redação aqui inclusive a luana lima a ficou olhando assim pra mim sim não vai me mostrar hoje aqui na redação acabei de mostrá-lo ana caber vir agora lá 11 44 marcia lasmar tá chegando aliás essa esse recado da marcia eu digo é importante ainda mais em dias chuvosos mas sim é com você e agora a previsão do tempo para a região norte com o oferecimento de vique chove não chove chove não chove chove não chove aqui no norte assim fácil de ter congestão nasal mas também fácil e rápido de tratar com vique vaporubi vique vaporubi alívio da tosse congestão nasal e dores musculares em cinco minutos massageia o peito para tosse garganta contra congestão nasal e costas para dores musculares e existe também o vique inalador é eficiente rápido de verdade age em cinco minutos você não precisa viver com seu nariz congestionado adultos e crianças acima de dois anos podem usar para os sintomas da gripe no norte é vique vique a marca número um no mundo em gripes e resfriados amara vai contigo obrigado marcinha são 11 horas e 45 minutos toda vez que chove durante a madrugada né você quer acatar amazonense ou do interior do estado do amazonas é amazonense ou é do norte sabe que a chuva é sempre um estímulo a você permanecer um pouco mais na cama dormir um pouco mais a tranquilo né é sinônimo de um sono mais tranquilo escutando aquele barulho dos pingos do lado de fora muito bem seria assim se a chuva não fosse tão intensa e se ela não também contasse com falhas de infraestrutura foi o que aconteceu essa madrugada durante uma forte chuva um temporal registrado em toda a capital amazonense mas que causou muitos estragos principalmente na zona norte a gente começa a falar do balanço da chuva com o nosso repórter danilo alves que acompanhou boa parte dos atendimentos a essas ocorrências em toda a capital e traz detalhes pra gente na tela do agora olá danilo e é isso mesmo amaral em março foram pelo menos 15 ocorrências é registradas pela defesa civil aqui do município e uma delas foi aqui na rua eu vira correia no bairro amazonino mendes na zona norte de manaus um muro deste supermercado caiu em cima dessas duas casas deste beco da rua é a gente pode ver o cenário de destruição neste momento a empresa terceirizada de engenharia da do supermercado já está realizando um trabalho de terraplanagem para poder solucionar o problema e quem vai conversar um pouco comigo sobre a situação aqui dos moradores é um dos que sofreram com esse desabamento seu ideobrando é conversa um pouco comigo como é que foi que aconteceu essa situação foi por volta de que horas foi por volta das cinco horas da manhã eu acordei devido à forte chuva aí ó eu saí aqui fora para ver o movimento como que tava da chuva entendeu aí o meu vizinho aqui da frente de casa ele já tava acordado aí nós conversando aqui olhando lá embaixo devido à forte chuva tava tudo alagado foi na hora que eu falei pra ele que eu ia tomar banho que eu ia para trabalhar aí vou chegar na porta de casa o muro desce graças a deus foi danos materiais entendeu é três muros que tem é três muros não é um muro é três muros entendeu uma riu em cima do outro graças a deus o prejuízo é esse que aconteceu entendeu e até agora defesa civil não apareceu corpo de bombeiro veio aqui só deu uma olhada e foi embora entendeu veio e o rapaz aí o engenheiro agora aí diz que vai ressarcir entendeu vai fazer os danos aí que aconteceu entendeu estamos esperando o que muito obrigado seu ideobrando a gente pode ver também alguns moradores é aqui desse conjunto de casas eles estão preocupados é claro de que uma nova chuva possa ocorrer e também que um novo desarmamento possa acontecer nesses segunda vez que acontece o ideobrando tá falando pra gente dessas 15 ocorrências que aconteceram é registradas pela defesa civil também é a maioria é na zona norte de manaus tanto no bairro amazonino mendes como nossa senhora de fátima e a gente teve também outro local onde várias pessoas tiveram as casas alagadas e alagamentos também em ruas e até o momento a gente soube de informações que a defesa civil do município já está trabalhando para poder é ver as ocorrências mais graves e por enquanto é esse que é o cenário eu volto com vocês no estúdio obrigado danilo pelas informações aliás informações lamentáveis porque dizem respeito a famílias que nesse momento estão infelizmente contabilizando prejuízos né prejuízos com a forte chuva que segundo a defesa civil atualizando os números agora foram mais de 25 ocorrências em toda a capital no entanto a zona norte concentrou maior número aliás é da zona norte que vem muitas imagens enviadas pelos telespectadores do programa agora a gente vai primeiro para o jorge teixeira que fica na zona leste jorge teixeira onde o igarapé do mindu coloca pra mim as imagens do jorge teixeira cristiano loureiro essa aqui é uma das ruas do jorge teixeira que fica nas proximidades do igarapé do mindu o mindu mais uma vez transbordou essa é a rua aboari aqui no jorge teixeira na terceira etapa completamente tomada pela água sair de casa nessas condições aqui só de canoa volta a dizer só de canoa ou se o cidadão realmente tem condições ali de conhecer o perímetro que é perigoso é perigoso às vezes tem um bueiro aberto acaba acontecendo algum tipo de acidente eu já estive em outras oportunidades no jorge teixeira nessas proximidades aqui e acompanhei infelizmente o resgate trágico de uma família inteira que teve a casa tomada pela água mas muito mais água do que a gente observa que isso é um alerta é um alerta inclusive para obras de drenagem no igarapé do mindu tem que desassorear o mundo nessa região porque esse é o primeiro alerta é o primeiro são as primeiras chuvas e aí o a natureza vai dando o recado então já tem que tomar a providência de desentupir bueiro e desassorear o igarapé do mindu na altura ali do jorge teixeira na terceira etapa na rua aboari completamente tomada pela água olha só os prejuízos aí que vão ter os proprietários dos carros das casas que foram completamente tomadas por essa água por esse alagamento registrado na zona norte da capital para o conjunto viver melhor próximo ao santa etelvina fotos enviadas também do viver melhor ali nas proximidades do santa etelvina não é bem a área do conjunto habitacional viver melhor fica nas proximidades mas você vê as ruas completamente tomadas pela água isso aqui é rio piorimi essa foto aqui volta lá é volta lá aquela foto da casa completamente tomada essa casa aqui inclusive já estive também aqui nessa rua do rio piorimi completamente tomada pela água isso aqui é garapé do passarinho e garapé do passarinho é outro que precisa de um trabalho de desassoreamento para poder evitar esse tipo de alagamento aqui comum na época de chuva e aqui a gente vê a residência completamente tomada pela água vamos avançando os vídeos vamos para o santa etelvina rua cajuí rua cajuí no santa etelvina foi o registro do telespectador também a rua completamente tomada pelo alagamento isso aqui também é garapé do passarinho nas proximidades ali também onde tem outros e garapés que fazem parte da mesma bacia e é uma área complicada a chuva veio e causou muitos estragos essa do poste viu cristiano loureiro é a rua cajuí lado muitas oliveiras coloca pra mim essa do poste a rua cajuí no monte das oliveiras olha só o tamanho do estrago toda a rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão veio abaixo alta e baixa tensão veio abaixo depois de fortes ventos basta um poste desse aqui puxar a rede para o estrago ser generalizado marcia lasmar não é brincadeira os estragos e volto a dizer isso é só o alerta são só as primeiras chuvas o el ninho vem perdendo força aí o período de chuva começa a se intensificar as autoridades precisam ficar atentas olha amaral eu já morei numa casa no japim que é devido à estrutura da casa um pouquinho baixa minha casa também já alagou então eu sei o que é isso você tá dentro de casa subindo móveis subindo cama tentando salvar o que tá ali no chão para poder não estragar e não consegue salvar muita coisa isso aqui essas imagens aqui são imagens assim muito triste a gente vê os carros das pessoas que às vezes levou uma vida inteira ali para pagar muito tempo parcelado tomado pela água e só eu também sei que também já tive um carro alagado vai por causa da força das águas e por causa desse dessa falta de drenagem na rua né para poder escoar essa água toda então a gente veio que o estrago é grande e mais uma vez a gente mostra as imagens com tristeza porque as pessoas tiveram perdas materiais só perdas materiais graças a deus essas 25 ocorrências não teve nenhum ferido nenhum machucado mas a gente reitera o alerta reitera que é preciso tomar providências com relação a esses esgotos esses bueiros para que essa água possa ser escoada e isso não aconteça na casa de ninguém Amaral muito bem a gente segue falando de trânsito desta vez imagens da Avenida Coronel Teixeira na zona oeste da capital amazonense nas imagens da Coronel Teixeira e Cristiano Loureiro da carreta que estava ali uma cegonha transportando veículos sem condição de rodar praticamente sucata e a carreta pressou parar porque parte dos veículos não 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 conseguia passar ali por baixo agora isso aqui é uma falha enorme é uma falha muito grande a do Manaus Trans é uma crítica que eu faça porque o motorista viu que não ia passar ele parou o veículo antes da passarela para evitar um acidente aí o trânsito ficou restrito apenas duas faixas da via só que em menos de 100 metros a gente tem um retorno então três agentes de trânsito eram suficientes para resolver o problema rapidamente rapidamente que se fazia eu não sou nenhum engenheiro de trânsito mas se você segura o trânsito no sentido bairro centro antes do retorno e no sentido centro bairro antes do retorno você em 15 ou 10 em 10 ou 15 minutos você tem condições de fazer com que o motorista manobre a carreta e pegue uma via alternativa retornando pela coronel teixeira não se fez isso aí o que o que ocasionou aqui as imagens mostram um verdadeiro transtorno para todos os motoristas que acessam o centro pela zona oeste da capital amazonense infelizmente daí o registro apenas um agente de trânsito ali para atender ocorrência um sozinho não dá conta do recado volta a dizer aqui será uma operação rápida a ser feita tem que estar preparado para resolver esse tipo de problema e solucionar essas questões esses gargalos no trânsito da capital rapidamente a gente segue com o programa agora vamos falar ao vivo com o repórter comunidade o fred rocha são 11 horas e 55 minutos onde é que está o fred hoje rapaz vamos perguntar aqui pra ele olá fred tá dentro de um carro mas tá muito gabola o nosso repórter comunidade fala daí fred bom dia pra você Olá Amaral Augusto muito bom dia pra você bom dia você que acompanha o programa agora Amaral eu estou dentro de uma relíquia olha só o Fusca sente só o ronco do motor e a buzina Amaral buzina de época olha lá agora porque será que eu estou dentro desse Fusca a gente vai saber agora é na verdade Amaral Augusto o dia 20 de janeiro é o dia que foi instituído o dia do Fusca lá no estado de São Paulo mas o que acontece todos os amantes aficionados pelos famosos Fusquinhas também comemoram esses dias espalhados aí pelo Brasil aqui em Manaus não poderia ser diferente esse Fusca aqui que eu estava é da década de 60 fabricado em 64 olha só quantos anos só para vocês saberem o primeiro Fusca ele foi fabricado no mundo em 1936 mas só chegou aqui ao Brasil em 49 e por isso nós vamos conversar agora com o proprietário deste Fusca desta relíquia como eu disse agora pouco Disney Ramos esse Fusca aqui você contou para mim que na verdade ele vem atravessando gerações já começou lá atrás com a sua família explica para mim na verdade eu aprendi a dirigir com ele né então tem um valor assim simbólico é muito grande ele sempre foi da família pertence à família na verdade eu sou o terceiro dono meu pai comprou ele zerinho eu aprendi a dirigir com ele infelizmente depois ele vendeu e a paixão é tanto pelo Fusca que eu fui atrás comprei ele em São Paulo e trouxe para cá para Manaus tratamento VIP para ele pode pegar sol pode pegar chuva não só só a gente só sai nos encontros à noite desfila Fusca não anda ele só desfila ok muito obrigado pelas informações agora olha só eu vou mostrar para você o motor do Fusca né ao desavisado vem aqui ó tenta abrir essa parte né essa parte aqui na verdade é a mala do Fusca sabe onde fica o motor lá atrás né os mais antigos já sabem disso talvez os mais novos nem tanto e aqui tá aqui o Fusca do Wilson Júnior que é um Fusca de 74 ou seja a década de 70 o que que tem nesse motor hoje por exemplo que você gosta que você sente vontade de andar no Fusca e quando pisa ali escuta aquele ronco olha a gente pega um carro original né eu que vim de motores mais fortes sempre quer dar uma uma incrementada dá uma melhorada né e esse motor é 1300 então a gente sentia que ele precisava né de um esforço a mais para o carro andar aí a gente vai trocando algumas peças né internas motor e vai melhorando é daqui a pouco você tá com o motor um pouquinho mais forte né e você vai é caracterizando né o Fusca você vê que tem detalhes em cromado né todo limpinho você deixa o Fusca com a sua cara né hoje o Fusca é minha paixão e olha só muito bacana agora tem esse outro Fusca aqui atrás eu tô mostrando mostrando pra você na verdade o Fusca de cada década o de 60 70 e agora chegamos aqui na década de 90 né esse Fusca é do ano de 94 o proprietário dele é o Ricardo Bessa desde quando você tem esse Fusca já uns três anos mas antes dele tive outros né que a paixão é muito grande pelo Fusca né o primeiro Fusca você teve com que idade cara com 22 anos meu primeiro Fusca de uma Brasília depois do Fusca né e isso aí a paixão foi desde aí meu pai tinha um Fusca também então vem daí a paixão pelo pelo Fusca né ok legal agora agora só para você ficar atento aí no programa agora não saia daí não sabe porque a gente vai mostrar olha só aperitivo olha esse Fusca aqui conversível vermelho lá atrás nós temos o Fusca atual né fabricado em 2013 com alta tecnologia já como um carro atual nós vamos mostrar algumas diferenças isso porque nós vamos falar também sobre o clube do Fusca que já existe aqui em Manaus há 12 anos é daqui a pouquinho no programa agora não saia daí viu Márcio Amaral Augusto daqui a pouco eu volto direto aqui do Parque Jefferson Pérez na Manaus Moderna no centro de Manaus volto com vocês beleza Fred obrigado que imagem bacana aí Fusca de todas as gerações sendo mostradas pelo nosso repórter cinematográfico Anderson Tavares junto com o Fred Rocha fazendo uma matéria bacana resgatando para gente um pouco da história desse carro que esteve tão presente na vida do brasileiro é um carro produzido na Alemanha inicialmente pensado para a guerra é por isso que ele é duro na da queda porque era um carro pensado para a guerra e atuou inclusive a gente tem versões do Fusca que atuou em campos de batalha na Europa no entanto se deu muito bem no Brasil e quando eu olhava ali aquele motor eu lembrava do seguinte quem nunca né num dia chuvoso como esse teve que dar uma enxugada no distribuidorzinho do Fusca para ele não dá aquelas falhadas comuns ao Fusca por conta da distribuição elétrica né muito bacana muito bacana daqui a pouco Fred volta com outros detalhes e outras informações meio-dia em ponto boa tarde para você com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você obrigado pela audiência até já e aí e aí e aí e aí e aí e aí